Maridão Record Maridão Record Maridão Record Maridão Record Maridão Record Eu boto, eu boto, é pra ver bicho Eu boto, é pra ver bicho Eu boto, eu boto, eu boto, eu boto Eu boto, é pra ver bicho Vem que vem Fazendo a ideia valer, tá ligado? Fala que é o peixinho Vai, 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 vai Aí, dono do paredão Aumenta o volume sem medo E aperta o dedo E aperta o dedo Dono do paredão Aumenta o volume sem medo E aperta o dedo Que esse som não é de brinquedo O grave tá batendo certo Os médios tá batendo certo Corneta tá gritando Então deixa o pau quebrar Carmoviaga é senta Senta, 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 senta Senta, 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 senta Carmoviaga é senta Senta, senta Senta, senta Senta, senta Vai, 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 vai Senta, senta Senta, senta, senta Senta, 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 senta Que a nova viola quer senta, 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 senta Só viola, só viola Ó, viagem na onda, ó Pega a visão Xavasca e Coruja Gravações Tá falando de namoro Falando de casamento Cê tá se iludindo, B Falando de sentimento Tá falando de namoro Falando de casamento Cê tá se iludindo, B Falando de sentimento Só liga de segunda a quinta Porque sexta-feira eu sumo Eu sumo, eu sumo É porque sexta-feira Só liga de segunda a quinta Porque sexta-feira eu sumo Eu sumo, eu sumo É porque sexta-feira Só liga de segunda a quinta Porque sexta-feira eu sumo Eu sumo, eu sumo Porque sexta-feira Só liga de segunda a quinta Porque sexta-feira Eu sumo, eu sumo Porque sexta-feira Só liga de segunda, segunda Vai, vai E sexta-feira é agonia, sábado é revoada Domingo tô de ressaque, levanto pra comer água Sexta-feira é agonia, sábado é revoada Domingo tô de ressaque, vai, vai, vai Só liga de segunda, quinta, porque sexta-feira eu sumo, eu sumo E porque sexta-feira, só liga de segunda, quinta, porque sexta-feira eu sumo Eu sumo, eu sumo e porque sexta-feira, só liga de segunda, quinta, porque sexta-feira Vai, 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 vai Só liga de segunda, quinta, porque sexta-feira eu sumo Visão, 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 só liga, só liga É putaria sim, e quem não gosta não, eu não tô nem aí, não pedi sua opinião Eu só quero saber da rovinha jogando a xereca e a bunda no chão Vai, vai, e a bunda no chão, vai, vai E a bunda no chão, a bunda no chão, bunda no chão Soneca, paredão, JP, paredão, RG, paredão A guinada no paredão E a bunda no chão, a bunda no chão, a bunda no chão Sobe, ó Eu vou mandar um papo reto pra você ficar legal Novinha Vai, vai Oh, senta, 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 senta em cima do meu pau Em cima do meu pau E escorrega a caxereca Escorrega a caxereca Escorrega a caxereca Em cima do meu pau E escorrega a caxereca Escorrega a caxereca Escorrega Tá gostoso Vai, vai Oh, vem Perereca Em cima do meu pau E escorrega a caxereca Escorrega a caxereca Escorrega a caxereca Em cima do meu pau E escorrega a caxereca Escorrega a caxereca Escorrega a caxereca Oh Baseado em faciais Visão, visão, oh Qualquer semelhança com a realidade É mera coincidência Viaje aí, oh Eu comecei a namorar Só que minha mina é surtada Eu meti um baratino Fui no reggae com meus passas Disse que tava trabalhando Que eu ia chegar mais tarde Tá bom, vou desligar Um beijo, amor Tô com saudade Comecei a namorar Só que minha mina é surtada Eu meti um baratino Eu tava com a rival do Revolux Tá ligado? Na praia do meio Fui no reggae com meus passas Disse que tava trabalhando Que eu ia chegar mais tarde Tá bom, vou desligar Um beijo, amor Tô com saudade Deu sete Deu oito Deu dez da noite Eu não apareci Minha mulher tá me ligando E falou pra mim assim E tu? Tá na putaria Na cachorrada Com seus passas Cê tá onde desgraça? Cê tá onde desgraça? E tu? Tá na putaria Na cachorrada Com seus passas Cê tá onde desgraça? Cê tá onde desgraça? E tu? Tá na putaria Na cachorrada Com seus passas Cê tá onde desgraça? Cê tá onde desgraça? E tu? Tá na putaria Na cachorrada Com seus passas Cê tá onde desgraça? Cê tá onde desgraça? E tu? Tá na putaria Na cachorrada Com seus passas Cê tá onde desgraça? Cê tá onde desgraça? Fala que é o PX Botando o PX Faz uma ideia valer